Deus de providência, que passeia esta noite, é o Deus que provei a tua vitória Que passeia esta noite, é o Deus que está contigo Que passeia esta noite, é o Deus que peleja por ti Que está aqui esta noite, é o Deus que mora no céu Que está aqui esta noite, é o Deus que está na terra Que passeia esta noite, é o Deus que vai te usar Que passeia esta noite, é o Deus que vai te revestir Que passeia esta noite, é o Deus que vai te encher Dixem, 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 dixem Adora, 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 adora Sede cheio do poder de Deus Adora Adora Vá adorando, vá adorando, vá adorando Feche os seus olhos e comece a glorificar Aleluia, eu quero renovo Eu quero que essa peça dos leões Seja um instrumento Que é um culto usado por Deus na minha vida Liga acima do Senhor E Ele vai cruzar, e Ele vai cruzar E Ele vai cruzar, salta Em nome de Jesus, Pai Manda uma brasa viva, Pai Do teu altar nesse momento Porque eu creio, Paisinho Celeste Que o Senhor é poderoso Para encher a tua igreja Com a tua alegria no Espírito Receba, salta o CD A glória de Deus Que está se manifestando Agora Receba, 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 receba Receba, receba, receba Receba, receba, receba Pediu em glória Receba, receba, receba Receba, receba, receba Receba, 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 receba Receba, receba, receba a sua vitória Receba a sua vitória Receba, receba, receba Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, 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 receba. Receba, receba, receba. Senhor, eu adoro a ele sim, meu Deus, adoro a ele sim, adoro a ele aqui, adoro a ele aqui, e nunca por você, quando o que ele está lutando com você aqui essa noite, ele já pegou a espada, já colocou o palácio, já colocou por terra todos os demônios, oh, aleluia, você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, ele está passando aqui, o Espírito Santo está passando aqui, será que você pode sentir a presença dele? A palavra do Senhor diz que os verdadeiros adoradores adoram a paz, Espírito e verdade, talvez a luta tenha partido, talvez a luta tenha partido, talvez a circunstância está querendo te colocar lá embaixo, mas eu quero te dizer que a mão do Senhor não está encolhida, a mão do Senhor está aqui essa noite, dizendo pra você, eu estou contigo, eu estou contigo, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te deixo, a palavra é pra você essa noite. A palavra é pra você, eu estou contigo, 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 Responde diante da glória A eternidade é o começo da história Tudo inespero é pequeno demais Traz ao marquinho da sua memória Adore em pé, pule, chore em mente Irmão não acredite Quando eu comecei a ver Bem começou a bater Bem começou a bater Um gosto de pé, um fulho de aço Essa é o Deus que eu conheço Quando desiste, não muda mais perto Vai dormir e dá um beijo Não ouve conselhos, não pede favor Não manda recado, ele usa o pregador Quando desiste, não é o meu amor 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 Quem está fazendo aqui essa noite? Eu posso te chamar o Senhor nessa noite Ao fundo deste lugar Ameia sendo quebrada Prisões sendo abertas Você vai ser solto Você vai ser liberto Nessa noite Receba a libertação Receba a milagre Receba a libertação Nessa noite Eu sou de formar a igreja Nós temos cedido